O Marcos Rocha mandando mensagem dizendo Joel, você já sabia que o galego era antigo, mas diz, chamar o comércio de quitanda é um pouco demais, né? É não, rapaz, nós somos daquela época boa que não tinha salto Ficava na praça até de manhã Caminhava nas ruas, você não era questionado por um marginal Então, aquela época boa de Teresina Saudosa Teresina, um espetáculo também Também isso aí era uma coisa muito difícil Nem contava dois ou três, o resto era deixar pra lá Hoje tá tudo esculhambado Tinha dois, três naquele tempo ali Três pessoas que iam, né? Conhecia pelo nome Conhecia pelo nome, um já morreu Gomes de Oliveira Galego, o homem que conhecia até pelo nome As pessoas na cidade de Teresina Vamos agora para a manchete Rio de Janeiro tem quatro governadores presos, hein, Galego? Olha só, assistindo o Rio de Janeiro, é triste, hein? Como você costuma acompanhar todos os desdobramentos do noticiário brasileiro Eu achei que essa informação tem a ver com a forma como você... Até o telespectador às vezes não sabe Mas o Gomes de Oliveira na redação ele é muito ativo e gosta de ler e se informar muito sobre... Eu divulguei aqui que o Piauí tem 82 vagas para o concurso da Polícia Rodoviária Federal Os jornais hoje colocaram tudo Eu dei primeiro, hein? Primeira mão, Gomes de Oliveira Galego E aí, Galego, essa história do Rio de Janeiro, que é muito triste, né? Hoje com a prisão do Pesão, o Rio bate um recorde Sérgio Cabral, Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho, ex-governadores do Rio Já também haviam sido presos e agora são quatro o número de governadores Pai, pai, vergonha, esse Antônio Garotinho foi preso no estúdio da Rádio Tupi Ele tinha um programa 9 da manhã, show do garotinho Foi preso fazendo o programa Essa Rosinha Garotinho, mulher dele, também na cadeia Esse Pesão, que eu pensei que era um cara direito também, preso hoje de manhã Sérgio Cabral, esse é bandido com PH, bem tudo quanto não presta Então o Rio de Janeiro, infelizmente, infelizmente, com quatro governadores na cadeia O que mostra o que é a política hoje Não generalizamos, tem muita gente boa Mas esses daí, com certeza, fizeram vergonha ao Rio de Janeiro E roubaram muita coisa Então o lugar de bandido é na cadeia Tá aí então, Gomes de Oliveira Galego, chamou a atenção essa história do Rio de Janeiro Nos entristece, porque o Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil Tem esse tipo de problema Uma mensagem do telespectador aqui Aquele gedéu que passa a noite todo dia chorando lá É, chorando Meu Deus, não fiz nada Fez nada, rapaz 51 milhões guardavam no apartamento Desviado descaradamente Agora eu passo o dia todo dia chorando Quem tá chorando é o povo, rapaz Que coisa É, mas olha Galego, você é porque não foi preso ainda Mas veja Não, mas você foi preso ainda porque foi o que eu fiz Não, quer dizer... Não, mas você falou se você não foi preso ainda Dizem que você é preso Não, não, não vai É assim, você é porque nunca foi preso Ah, eu concordo com você Mas se ainda não foi, é porque eu vou ser Não, quer ir, papai Mas se algum dia você for preso, você vai ver que não é fácil Não, não, mas eu não vou não que eu não ando roubando Chorar é a única opção que o preso tem Não, eu não ando roubando Tudo meu é... Hein? É o que, rapaz? Tudo meu é feito com muita... É, eu fico com medo Que a gente tá acontecendo Tudo meu é feito às claras Quem não tem rabo de palha, fala desse jeito aqui Eu não tenho Vamos... Não, chorei quando meu pai morreu e minha mãe, rapaz Olha, eu vou chamar a atenção aqui O Gomes Oliveira Eu vou me ver de outro jeito Gomes Oliveira, você todos os dias nos traz aqui a informação de que a prefeitura limpa terrenos baldios E tem uma turma aí que vai surgir de novo Pois olha aqui, essa imagem nos chega, denúncia feita por um cinegrafista nosso pra casa Ele não permitiu que eu falasse o nome dele, então não vou dizer Mas ele é muito importante Se ele me autorizar Olha aqui, ó Essa imagem ele fez Você é um camarada carregando um sofá nas costas, meu caro Gomes Oliveira Tá levando um sofá nas costas Todo mundo tá pensando Poxa, o cara tá sofrendo, tá carregando sofá Mandou pro conserto, não tem como levar pra casa Ah, então tá levando pra casa Coitado Pobre coitado desse homem que está com o sofá É, mas o Gabi aí, o pobrezinho Olha, rapaz E aí ele tá levando o sofá, sofrendo peso danado O que é que ele faz? Joga no terreno do balde Isso é bandido, rapaz Isso é coisa de bandido Sim Eu já disse, se eu fosse o prefeito, mandar limpar mais não O povo podia ter vergonha na cara também E preservar o trabalho da prefeitura Mas aí é que tem uma questão Diga Esse homem não mora aí perto Ele não é daí Ele sujou o terreno que fica perto da casa de pessoas Que não tem esse hábito E aí a prefeitura vai fazer o quê? Unir os moradores? Não Mais irresponsável é um cara desse Não mora nem lá Por que ele joga no quitó da casa dele? Vai jogar numa localidade Que com certeza é preservada pela população que mora ali Então isso é o suprassumo da irresponsabilidade Olha, há um outro problema que nós registramos aqui Que é muito parecido E que tem a ver com a postura do cidadão Em relação à relação que ele tem com a cidade de Teresina Que é a história das sucatas Mostramos ontem como as sucatas estão tomando conta da cidade de Teresina Aí o que é que... Aí está aí as imagens Olha, eles são na sul da capital Aí não tem mais calçada As pessoas... Olha aí Aí ocupa a rua Aí é cheio de rato É preciso Exatamente Proliferação de doenças Porque não existe um controle total nesse produto Aí fica resto de carro em cima de canteiro central Restos de carro em cima de calçada Restos de carro no meio da rua Proliferação de doenças Aí o que é que nós fizemos? A nossa equipe lá das redes sociais do nosso TV Cidade Verde Colocou no Instagram No Instagram No Instagram A seguinte questão Você no seu bairro Você costuma ter problemas com essa história dos sucatas? Aí os internautas através do Instagram Foram dando a sua opinião a respeito desse assunto Tá aí, nós fizemos Você já flagrou isso no seu bairro? Proprietário acumulando sucata no meio da rua na zona sul de Teresina? Aí os seguidores do arroba TV Cidade Verde Lá no Instagram Deram suas opiniões Meu Deus É o caso aqui da Michelle Disse o seguinte É muito feio Isso Só aqui na zona sul que tem isso O poder público só olha para a zona leste Muito triste Muito obrigado Michelle Pela sua audiência e sua participação O Tiago Madeira Aqui no Colorado Perto do Disseu É só o que tem Tá faltando é rua pra colocar sucata de carros Tá aí o Tiago também dando a opinião dele Através do Instagram A Cássia falou o seguinte Venham fazer uma matéria aqui na Avenida das Hortas Tá tudo sujo Cheio de lixo E com entulho Não Não tá dando mais pra viver aqui Gomes de Oliveira vai lá hoje Não é hoje não rapaz Manda ela ligar pro meu assessor Cadê o assessor? Sim, ele tá Aí não dá Aí não tem jeito de sair Aí o Tiago Soares Diz o seguinte Só o que tem na Cidade Nova Inclusive no entorno da Central de Flagrantes É resto de carro Inclusive nós só mostramos aqui ao vivo Na nossa reportagem A situação ali no entorno da Central de Flagrantes Aqui são os telespectadores Participando através do Instagram Você pode fazer a mesma coisa Basta seguir Arroba TV Cidade Verde No Instagram E aí você dá a sua opinião Você pode acompanhar a nossa programação Inclusive hoje teve transmissão ao vivo Feita pelo Galego também no Instagram Você apareceu tomando vinho Aonde rapaz? No Instagram Porque tem o Instagram Tem o Twitter E o Facebook Mas a gente tá usando aqui o Instagram Fala mais direito aí Pra gente entender O Instagram TV Cidade Verde Você pode acompanhar Ah, Instagram Agora entendi É, o Instagram Tá bom? Instagram Olha, um abraço para Cícera Silva Tá acompanhando direto de Guarulhos Mandando mensagem para o 99040322 Um abraço pessoal de Guarulhos, São Paulo, rapaz Muito obrigado a todos vocês que estão na audiência Da TV Cidade Verde São Paulo, idiota Guarulhos é em São Paulo Procure lá estudar a história de São Paulo Pra você não dizer que Guarulhos é no Rio de Janeiro Pelo amor de Deus Rapaz, estuda Depois tu volta pra TV, cara Olha, olha O Mardone tá dizendo que Guarulhos é a capital do Rio de Janeiro Antiga capital do Brasil É, você não estudou Você estudou aonde? Tem que estudar Pra você abrir a boca E falar alguma coisa E se aproveita Pra minha sinceridade Ele tá confundindo com o antigo Estado da Guanabara Aquele que existiu Estado da Guanabara Década de 60 Década do Carlos Lacerda Estuda Então me procura, cara Tá, então Diocesano não tinha burro, não No Diocesano No Diocesano Não tinha um analfabeto Diocesano, olha Jesus Filho Guilherme Mero Governador Telmo Mesquita Galego Só gente boa, rapaz Tá, então Vamos à reportagem, Galego Doutor Pessoa Não estudou lá Mas é um grande médico Reportagem Rapaz Bora mostrar aqui Rapaz Você me bota em cada boca Atenção, meu amigo Adala Carnibe E Murilo Noleto Fui fazer essa matéria Vejo a situação De quem mora no satélite Tem um diabo do transformador lá Que toda hora Tá saindo faísca E falta energia Vejo a matéria Bem gente, o que acontece na cidade Está hoje na rua Júpiter No bairro do satélite Aqui tem um problema muito sério Que é esse transformador Que faz com que as pessoas Fiquem sem iluminação Sem a energia Que é importante Me diga uma coisa Esse problema do transformador Acontece toda vez Ou só quando chove Hoje nós estamos com 17 dias Que nós não temos sossego à noite Toda noite Duas vezes na noite Essa canela cai Dispara Isso já vem de anos Só que agora Ultimamente 17 de noite A gente está todo mundo Os vizinhos aqui Todo mundo aqui Um desesperado Chamando o outro aqui Acorde Liga para a Eletrobras O carro vem Quando chega Coloca a canela Está virando deboche já Quer dizer que eles ajeitam Mas não adiantam Ajeitam, vai embora Com pouca cai de novo Aí no outro dia Vem e liga de novo Sei que ninguém De lá da Eletrobras Vem aqui Faz uma vistoria Sabe o que Realmente o que está acontecendo Entendeu Então deve ser uma tal De gambiarra aí Faz uma gambiarra Toda noite aqui Amanhece o dia aqui Cheio de pedaço de fio Saco, plástico Ele só faz Colocar a canela E vai embora E nós estamos abandonados aqui Todo mundo aqui Essa região todinha E paga energia cara Caríssima Sábado Foi o aviso De cortes Na segunda-feira O cara veio na minha casa O cara veio na minha casa aqui E avisou para todo mundo Saiu deixando papel Em todo lugar Entendeu Vamos cortar A partir de segundo Vai cortar o que? Porque a gente nem tem a noite Agora durante o dia Tem energia Agora a noite Ninguém É um Deus nos acuda Esse danado aqui Tem criado Uma série de problemas E o pessoal está com raiva Porque a energia É cara E sinceramente A coisa só tende a piorar Fica aí o nosso recado Na boa imagem do Piauí Aqui na rua Júpiter No bairro Satélite Onde as pessoas Vivem constantemente No escuro E quem gosta de escuro É ladrão e namorado É o nosso recado Bem Situação complicada Eu vi lá o pessoal Do Eletrobras Mas foi mesmo que nada Resolveram o problema É complicado Você ter um transformador Desse na minha rua Tem um transformador também Quase em frente a minha casa Na hora que cai O diabo das canelas O cara só vem no dia seguinte Então é profundamente lamentável Que você paga uma energia E vive constantemente No escuro Vai aumentar Pois é Tem lugar aí Que basta o cachorro Já não posso Que a luz vai embora É mas agora está Nova gestão Pode ser que mude alguma coisa Eu quero que mude Eu quero que mude Mude para melhor Galego Olha essa opinião Do telespectador Pelo 99040322 Se tem 7 mil Uber A prefeitura tem que liberar Para botar 7 mil táxis também É o Valdec taxista Ele está alegando o seguinte Se está liberado Ter Uber Quantos quiserem Também tem que ter Quantos táxis quiserem E aí vai ter Um táxi para cada cliente Eu não discuto isso aí não Eu acho que tem que ter concorrência Só isso Quero mandar um abraço Para os taxistas Para a turma Que tem um aplicativo Toda concorrência é boa Ou não é Toda concorrência É porque quando você Só tem um cara Rapaz Eu me lembro que Quando tinha só uma TV aqui Você ligava Olha isso Não liga para o outro canal Não tinha Só tinha eles Então eu me lembro Dessa época rapaz Então toda concorrência É importante Você tem que optar Pelo melhor E eu tenho certeza Que o melhor está aqui Muito bem Gomes de Oliveira Galego Eu tenho que optar